Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou até ensinar como vocês podem fazer o processo para estar tirando a possibilidade da bateria aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite Para você fazer esse processo, primeiramente você vem, acessa aqui as suas configurações Acessando as configurações você vai estar descendo um pouco e procurando pela opção que fala sobre assistência do aparelho e bateria Clicando nessa opção você vem aqui na opção de bateria Você vem aqui na opção de bateria Clicando na opção de bateria você vai descer um pouco e vem aqui Em mais configurações da bateria, onde você vai encontrar a opção que fala sobre exibir porcentagem da bateria Você vai pegar e vai estar desabilitando essa função, certo? Após você desabilitar essa função você vai ver que a porcentagem que apareceu lá em cima não está aparecendo mais Então é isso, dessa forma você faz o processo para estar tirando a porcentagem da bateria aqui do seu Galaxy Tab A7 Lite Bem simples, bem fácil, bem de boa Eu vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela givete aqui do canal para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês Até o próximo vídeo do Galaxy Tab A7 Lite Valeu e tchau!